Fala, rapaziadinha maneira! Olha quem brotou aqui no estúdio pra participar de um podcast histórico! E aí, quem aí lembra dele? E aí, Henrique Silva de Santos Rosa! Ô, brabo! Ô, brabo! Antigueira MC1 das antigas e hoje, graças a Deus! MC1 renovado! MC1 renovado, né? Tem um monte de gente que me pergunta, né? Ah, não, pô! Então, quando eu falo, né? Mostro os vídeos no YouTube, às vezes na resenha, pá! Aí fala, ah, agora então tu canta pra Jesus! MC de Jesus! É, eu não, pô! Parei com isso e tal! Se bem que quando tem uns eventos lá, a gente dá uma cantada, né? Dá uma zoada, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, assim, diz a palavra, então, a gente quebra tudo! É isso, mano! É isso! E hoje a gente veio aqui pra conhecer um pouco mais da história do MC1, um pouco mais da história do Ian, né? Que agora é só Ian! Ah, mano, pode chamar de que você quiser, MC1, Ian! A galera aqui que... Gatinho! Peraí, aí você tá exagerando! A galera aqui que te conhece das antigas, a gente costuma falar, pô, o pastor Ian... É, pode ser, então! Você hoje, você é pastor ou você... Como é que fala quando... Mano, o que que acontece? Você é diácono? Então, é isso tudo, explicar um pouco pra galera que não sabe, né? É, apesar de que eu acredito que muita gente que vai ver, é, que tá vendo a gente agora, é, vai na igreja ou já foi, né? Mas, enfim, você quer começar mesmo direto por essa parte ou... Ou sei lá, a gente já... A gente já começou nessa parte, depois a gente... Então tá! Dá uma volta agora... Não, porque eu ia falar, assim, como é que eu... Quando eu me converti, né? Pá, um papo bem, papo um, e ia chegar nessa parte. Cortou? É, só o que é pastor, então... Não, pastor sabe o que que é, né? Mas, o que que acontece? É, a gente vê que, assim como tem MC, DJ, empresário, é, são as nomenclaturas aí que dão pras pessoas que estão envolvidas na produção, na organização, tem na igreja também, né? O pastor, o diácono, o obreiro, o missionário, é... Mas, isso tudo, é, são divisões pra hierarquia da organização. Hoje, é, eu posso dizer que eu sou um missionário, porque eu saí daqui e fui enviado lá pra São Luís do Maranhão, ainda que todo cristão, aquele que nasce de novo, que confessa Jesus, automaticamente ele já se torna um missionário. Por quê? O que que é um missionário? Um missionário é uma pessoa que tem uma missão. Então, e antes de Jesus morrer, já vamos falar de Bíblia também, hein, galera? É. E antes de Jesus morrer, ele falou, assim, pros discípulos dele. Ide, fazei discípulos, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Curem os enfermos, quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. No nome de Jesus, iríamos curar enfermos, libertar cativos e fazer uma sequência de coisas. Então, Jesus designou essa missão pra todos aqueles que se tornassem discípulos dele. Então, eu ainda não fui consagrado a um pastor, ainda que nós estamos plantando uma igreja lá. Mas hoje eu sou um missionário, eu acho que um eterno missionário, né? Um amigo meu uma vez me perguntou, Ian, quando que vai acabar a sua missão aí no Maranhão? Eu falei, mano, minha vida se tornou uma missão. Por quê? Não é sobre uma viagem missionária, é sobre uma vida missionária, tá ligado, mano? Então, pode me chamar de missionário, de pastor, o que você achar melhor. Maneiro, maneiro. Então, deixa eu só verificar um negócio aqui, vamos continuar. E eu já tô aqui folgadão do jeito que eu sou, ó, o pezinho aqui, ó. Ó o banquinho aqui de baixo. Ó, já botou um banquinho de baixo. Inhã, inhã, come. Cara, ô, é, te falar uma palavra, cara, eu sinto muita saudade de você, cara. Sinto muita saudade de você. É um dos amigos que eu ganhei, né? Que a vida me deu aqui em Volta Redonda. E que na época que eu vim, eu não tinha quase nenhum amigo aqui. E você meio que apareceu do nada. Você lembra, Maranhão, você conheceu? Cara, eu não, eu lembro, eu lembro de eu ter passado na rua e você meio que ter zoado. Você meio que mexeu comigo, assim, na rua. Todo doidão, zoando todo mundo. Eu falei, caraca, quem é esse cara? Nem sei quem é, velho. Quem me conhece sabe que eu sou um cara, assim, é, lá no Maranhão a galera fala esparrozão. Ou seja, esparrozão. Então, se você me conhecer de pouco tempo, eu acho que eu tenho uma facilidade. Isso faz parte do meu temperamento, né? Do meu tipo, da minha personalidade. Então, eu sou muito fácil de, assim, te conhecer de pouco e já te zoar e já criar uma amizade. Isso é maneiro. Isso é bom, né, velho? É, mas tem seus prós e seus contos, né? Porque tem contrapartida, tem gente igual esses dias. Lembrei de uma história que é agora. Eu tava no... Cheguei aqui, né? Dia 20. Cheguei aqui, de férias. Aí fui sair com os amigos e tal. Aí, pô, a gente tava no shopping. Ali no shopping da vila. Chegou lá, aí um cara tava com a máscara assim, né? Um gordinho, mano. Um gordinho grandão. Aí ele passou com a máscara e tossiu. Aí eu fui, peguei minha máscara e olhei pro cara dele e fiz assim. Aí, mano... Aí, só que ele ficou boladão, pô. Só que, tipo, eu fiz porque já fiz isso um monte de vezes. Foi por impulso, né? E, assim, a maioria da galera leva no esportivo. O gordinho ficou boladão, assim, parou. Olhou pra mim, assim. Aí os moleque... E aí, ó. Aí, ó. Vai te pegar, vai te pegar. Aí eu falei, vamos embora, vamos embora. E, cara, você é assim mesmo, né, cara? E é maneiro que você... Que esse seu lado... Do seu humor... Não mudou. Você é o mesmo cara. Tipo... Acho que as pessoas pensam... Que você mudou. Você, tipo, mudou o seu jeito de trocar ideia com a galera. De brincar com a galera. E isso, pelo visto, você é o mesmo cara, né? Você brinca, troca ideia. Mas agora com um pouco mais de respeito e tal. Como é que é? É, mano. É assim. Eu não falo que mudou, né? Mas potencializou, tá ligado? Porque antes de eu me converter... Às vezes eu frequentava a igreja ali e tal. Pá. Esporadicamente. Ia vez e nunca. Só que... Eu tinha uma vontade, tá ligado? Porque eu... Até a minha adolescência, eu ia na igreja com a minha mãe, assim, 15, 14 anos. Eu frequentava a igreja. Só que o que aconteceu? Eu fui, comecei a estudar fora, no Getúlio Vargas. E aí foi nesse inteirinho que eu comecei a cantar funk, né, mano? Então comecei a parar de ir pra igreja, começar a beber e tal. Me relacionar com outras pessoas. Beleza. E... E aí eu fui e parei de ir na igreja. Comecei e eu me perdi. Onde que eu ia chegar? A pergunta. Me perdi, mano. Eu falei sobre o seu humor que não mudou e tal. Ah, verdade. Eu comecei a falar que potencializou, né? Eu sempre fui esse cara. Só que aí eu já ia na igreja. Às vezes parei de ir na igreja e depois voltei. Aí foi em 2016, me converti. Só que assim, mudou o jeito de brincadeiras. Ainda sou brincalhão, mas hoje são brincadeiras que edificam, né, mano? E não só edificam, mas também que vai colocar pessoas pra cima. Mas, sabe? Só em brincadeiras mais moderadas, sabe? Não mais com mesmo os linguajares e tal. É uma mudança de atitude, tá ligado? Essas brincadeiras. Cara, você lembra como é que a gente se conheceu? Como é que foi? Quanto ao início. Porque o início do Isão Filmes, eu acho que muita gente não sabe disso. Mas o início do Isão Filmes foi o início da amizade com o Ian. Foi. Porque antigamente eu só era o Isão que fazia casamento, tirava foto pra empresas. Eu não fazia funk, não fazia nada disso. Então, eu conheci o Ian, conheci o MC Ian, menino novo que bateu lá no meu apartamento. E naquele dia eu virei o Isão Filmes. E como é que foi esse? Eu não lembro direito, você lembra? Ah, velho, eu também não lembro direito, pô. Acho que você falou que eu mexi com você na rua, né? Acho que eu já te conhecia de vista, pô. Eu não lembro se foi o Cocudo. Não, isso você já me conhecia, mas quando você foi lá pra falar de um negócio de música. Não, então, acho que eu já te conhecia de vista, né? Mas aí eu não lembro se foi o Cocudo. Alguém que falou que você fazia, mexia essas paradas. Eu não lembro se foi o falecido Jonathan que falou. Porque você também já conversava com ele na época. Eu não lembro, mano. Eu sei que falaram, eu falei, ah, quem é esse cara aí? Ah, o Isão e tal, mora ali. Fui lá, bati, primeiro andar. Tava uma galera lá, eu cheguei. E aí, mano? E aí, tu que tira a foto aí, faz música. Por quê, mano? E essa galera toda morava lá. Morava lá, né? Que era eu, Mamaco, Igor, Denilson, maior galera. E, mano, eu não lembro... Eu não lembro... Na verdade, eu fui e comecei a cantar funk. Comecei a cantar na escola. Quando eu fui pro Getúlio, né? Que aí eu comecei a cantar. E a gente tinha uma família. Que na época tinha essa parada de família aqui em Volta Redonda. Aí a nossa família era os danados. Era uma galera de Santo Agostinho. Eu, Jeffim, Igor, Vitor Bruno. O Vitor Bruno hoje também até tá na presença do Senhor, caminhando também. Fera. Prega a palavra também, moleque. Desenrolado. Aí, mano, eu sei que eu comecei a cantar, né? A gente fazia chopada. Foi uma chopada de Santo Agostinho que a gente fez. Aí eu tava lá, meio que trêbado. E eu falei, mano, vou cantar, velho. Aí peguei, comecei a cantar funk e depois daquilo ali, geral, começou a falar MCA. Que na época deu uma estourada, né? Esse negócio de chopada, dava uma estourada. Tinha os moleques lá também da Ciderlândia que fazia. Aí depois surgiu os moleques também do Pumba La Pumba, o Vinícius. Então essa parada na época tinha também o Gustavo Baldino que depois começou a fazer. A gente foi um dos percussores dessa parada, tá ligado? Os danados. A gente começou a fazer. Tinha os moleques dos Los Cocas também que já faziam. Então eu acho que eles foram os primeiros, mano. Galera dos Los Cocas, tá ligado? Aí eu fui, mano. E assim, comecei a ficar conhecido geral falando, né? Aí eu comecei a cantar, mano. E aí eu comecei a correr atrás. Porque é uma parada, né? Às vezes a gente tem um objetivo ali e a gente tem que correr atrás também. Então aí eu comecei a ir. Fui atrás de você. Queria gravar clipe, queria gravar música. Aí fui atrás do Ramonzinho também. E na época ele foi um cara que me direcionou bastante. Abriu muitas portas de contatos também. Que é aquela parada, né? Tudo que a gente for fazer nessa vida, mano, tem que ter conexão. Ninguém constrói algo relevante sozinho. E eu me lembro até de uma história bíblica aqui que eu tava lendo ontem, no meu tempo devocional, da Torre de Babel, mano. Não sei se eu vou falar. Mas a Bíblia fala que Deus olhou pra aquela galera e falou. Eles falavam uma só língua e eles tinham um só objetivo. E eles iam alcançar aquele objetivo. Aí Deus teve que confundir a língua deles todas. Aí que surgiu inglês, espanhol, diversas línguas. Porque naquele momento ali em Gênesis 11, Deus viu que eles estavam com um só objetivo e falavam a mesma coisa. E falou, eles vão conseguir conquistar o que eles quiserem. Aí Deus veio e dividiu as línguas. Então, por isso que eu fui atrás de você, né? Queria buscar gente que, naquele momento da minha vida, somasse com aquilo que tava queimando no meu coração. Pô, maneiro. Cara, naquela época, foi muito louco. Você apareceu lá em casa e falou, cara, você sabe fazer montagem? A gente não sabia nem o nome, né? Que era flyer. Você falou, você sabe fazer montagem? Eu falei, sei. Eu não tinha nem equipamento. A gente pegou uma câmera de alguém, não sei de quem, né? Tirou uma foto. Eu tenho essa foto, acho que até hoje. Se eu caçar, eu boto aí na tela. Eu boto, aparece aqui. Deve tá bem bonitinha, né? Rapaz. Escrito emissiã, pra letra muito louca. Mano, eu acho que a primeira foto que a gente tirou foi uma que eu tava sem camisa, com cordão, não era? Não foi uma dessas? Não, essa veio depois. Eu não lembro como é que você tava. Eu não lembro. Não, é que você tava sem camisa, com cordão. Aí a gente já tava... Já tinha um pouquinho mais de equipamento, né? E tal, as paradas. Que aí eu lembro que a gente... Você... Pô, quero fazer uns vídeos, quero fazer umas paradas. Eu não tinha equipamento nenhum. Comecei a botar na minha cabeça de... Pô, então eu tenho que comprar uma câmera, né? Eu cheguei falando parada de funk, né, mano? De funk. De círculo, né? É, de funk. Você já chegou falando de fazer uma montagem sua pra você vender show. Aí eu... Pô, um contrato. Aí eu sei que a gente deu um jeito de tirar uma foto lá, fizer uma montagem. Eu não sabia nem como jogar a foto pra dentro do... Tipo, eu já sabia, mas a gente não tinha o equipamento certo. Porque você era mais fotógrafo, né? É, mas só que a gente não tinha nada. Eu tinha um computador velho em casa, a gente não tinha cabo pra transmitir de alguma câmera pra dentro do computador. A gente não tinha a câmera. A gente armou um celular velho, tirou a foto, passou pra um Bluetooth, que foi na Lan House, jogou num CD, jogou lá em casa e conseguiu botar a foto no computador. Foi o maior treto. E daí a gente fez aquele primeiro trampo e logo depois daquilo eu já tava... Eu já tava pra receber um dinheiro. E aí aquilo me botou na cabeça. Pô, tem que comprar uma câmera. Eu tenho que comprar uma câmera. Porque até então você só tirava foto, então, pra empresa de outras pessoas. É, eu era fichado numa empresa. Ah, é, lembro, lembro. Era até no Laranjal, né? É, eu era fichado numa empresa e aquela empresa... Não, nessa época eu era fichado na empresa que era lá... É Laranjal, não? Como é que chama ali? Laranjal, mano. É subida rodoviária. Não, essa daí foi a segunda que eu fui. Eu fui primeiro pra ali perto da São João. Não vou falar o nome da empresa, mas era lá na São João. Que deu mó treta e tal. Aí eu recebi um dinheiro... Ah, eu lembro na época. É, que aí eu recebi um dinheiro lá e comprei a câmera. Que aí assim que eu comprei a câmera também a gente ainda tava perdido. Mas aí começou a surgir o Kondzilla, né? Kondzilla, tomo produções. Aí a gente começou a ter referência do que a gente queria fazer. Você vê, né? A gente tava fazendo uma parada que era pioneira e o pioneirismo tem um preço, né? E a gente tava num caminho ali, só que a gente não... A gente ainda não sabia o que fazer. A visão tava muito limitada, né, mano? É. A gente queria fazer, mas a gente ainda não sabia o quê. Como? No tanto que na época a gente não tinha um estúdio pra produzir... Pra produzir, a gente produzia... Captava áudio no celular, né? Mandava pro DJ. O DJ fazia lá as doideiras dele lá. E mesmo assim, naquela época... No seu primeiro sonho, eu acho que seu primeiro sonho já saiu de qualidade pra caramba, né, cara? Foi. Eu lembro que... Eu gravei lá com o GL, mano. Lá no Calipau. Fui lá... Aí comecei a procurar, né? Que aí... Acho que foi na época que começou a surgir também a Rádio VR Digital, lembra? Do Wendel e tal. Aí tinha o DJ GL, mano. Esse moleque, ele era sinistro. Não sei se ele ainda faz, né? Mas ele era um dos melhores, assim, da molecada que eu conhecia. Eu não sei se eu tô confundindo, mas eu acho que o GL é um dos primeiros que virou evangélico, não foi? Ah, mano, não sei. Acho que a gente não tá falando da mesma pessoa, não. Eu acho que não, não. Não, acho que não. Acho que você nem chegou a conhecer ele, né? O GL não. Porque tem um DJ que era um grandão, altão, que ele não gostava muito de sair. Que eu lembro que ele virou evangélico, assim, bem no início mesmo. Mano, não sei quem é. Não sei quem é. Não lembro. Não lembro. Mas... E daí continua? Não, aí fui lá no GL. Aí... Eu acho que isso... Eu não lembro se eu já tinha falado com você. Eu sei que com o Ramon eu já tinha falado. Enfim, fui lá, arrumei ele. Aí comecei... Aí a gente fez uma montagem, mano. Fez uma montagem. E essa montagem... Assim, ao vivo. Ele no battery, né? Tem até aqui, mano. Ah, não. Vou ter que botar só pra zoar, mano. A montagem? Não, mano. A montagem não. Porque eu tenho um programinha aqui. Na verdade, eu chego de férias, né? E aí eu e o meu irmão lá em casa é só zoeira, mano. E aí, do nada, meu irmão foi, baixou um programa e ele vem pra mim. Ombrim, ombrim, ombrim. Aí, mano. A gente fica lá. Aí o GL foi lá, mandando ao vivo. Tum, 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 tum. Aí eu fui cantando e tal. Aí isso daí eu lembro que deu um caô ainda, que saiu no jornal. Saiu na capa do Diário do Vale. Aí deu uma parada de apologia ao crime. Foi uma parada... Foi uma parada meio sinistra. Nesse dia eu fiquei meio com medo. Nesse dia eu fui lá na sua casa, você lembra? Ah, mano. Cheguei lá na sua casa, nós tomamos esse porro junto. Aí minha mãe falando pra caramba, mas eu já queria ir à igreja, né, mano? Já fui logo pra uma consagração de manhã. Eu sei que você já deu uma fugidinha no dia do aperreio pra consagração debaixo da barra da saia da sua mãe que ora. Por isso que você tá vivo aí até hoje, livramento. Eu também já fui assim, ó. Tamo junto, na mesma barca. Eu vejo muito também essa questão aí da mídia. Ih, tão me ligando aqui. Depois eu atendo. Essa questão da mídia aí, mano, é assim, a gente vê, tá vivendo hoje uma época de pandemia, né? Então é uma parada. Meu irmão, ele foi fazer um exame agora. Ele tava com gripado, né? E aí, pô, o médico viu que não era... Só que ele falou, eu vou colocar aqui na ficha como se fosse. Tá, uma parada muito sinistra, porque notícia ruim, coisa ruim, assim... A mídia solta muito fácil, né? Eu acredito que a mídia hoje tá enfatizando muito mais. Não tô falando com negligência. Eu sei a realidade da parada hoje, coronavírus. Só que eu vejo também que a mídia tá enfatizando muito mais do que é, tá ligado? E acho que nesse lance nosso aí também, de repente, se a gente tivesse uma conexão no jornal, quando a gente foi lá pra roda de funk e tal, gravou o clipe, se a gente tivesse alguma conexão no Diário do Vale, acho que a gente conseguiria uma capa também, né? Mas aí também entra os dois lados da moeda, né? A falta de conexão e aquele ditado mesmo que fala que coisa ruim se espalha rápido, né? Que foi uma parada aí que a gente fez e deu uma vacilada em algumas palavras, né? É, e foi uma parada que fez meio que sem pensar ali. Me fez mais na zoeira e o negócio estourou. É, mano, mas na época também eu não tava nem aí, velho. Nem pensava, tá ligado? Acho que a mentalidade era outra. E, de repente, até tava fazendo por apologia mesmo. Que é, se a gente vai mudando e a mentalidade... Você tinha quantos anos na época? Ah, mano, não lembro, velho. Hoje eu até em 25, em 2021. Ah, mano, eu não lembro. Acho que era no começo, pô. Acho que eu comecei a cantar em 2014. Você tinha um... Ou 2012. Você tinha 13, 12? Mano, é por aí, pô. 14 ou 15 anos, porque foi logo assim que eu saí da igreja. Eu tinha uns 15 anos. 15 anos eu tinha, 15, 16 anos. Por aí. Caraca, mano, você é novão. Novinho, pô, adolescente. Eu lembro do dia que a gente tava indo pra Angra. Você lembra o que sua mãe falou comigo? Não. Não? Não. Ela veio e falou, ó. Tá na sua resposta. Meu bebê. Se acontecer qualquer coisa em você, que eu vou. Ai. Eu na hora falei assim, gente, não vou mais não. Já logo... Deixa isso pra lá, cara. Bora dar uma segurada. Vou ficar em casa. Cancela esse negócio de Angra. Cancela esse negócio de Angra. Mas acabou que a gente foi pra Angra, graças a Deus. Deu tudo lá. Foi na vez que bateu o carro? Que vocês batiam. Não, não. Foi na vez que a gente foi de Kombi. Lembram? Que a gente foi de Kombi. Tinha uma Kombi esperando a gente na principal. Não lembro, mano. A gente ainda levou o... É, a gente foi de Kombi, pô. A do carro foi a segunda vez. Foi a segunda ou terceira vez. A gente já foi pra Angra de Kombi, mano. Eu não lembro, velho. A gente foi de Kombi. A gente foi... Era a Kombi do maluco ali da rua dos três irmãos? Lembram? Não, o Ramon que arrumou, velho. O Ramon arrumou a Kombi pra nós. Ah, acho que eu tô começando a lembrar vagarosamente. Aí a gente ainda levou o Vitinho. Qual o Vitinho? O Vitinho foi de calça jeans e tudo mais. Você lembrou? No outro dia ele tem que ficar na praia de calça jeans. Qual o Vitinho, mano? O Vitinho da Major. Jacó? É, o Vitinho. O Vitinho baixinho? Não, o Vitinho que é bem parrudi, cara. Baixinho, esse aqui, ó. Que tá na igreja hoje também. Não, ele não é baixinho, não, pô. O Vitinho é mais alto que eu, cara. O Vitor. Hoje ele tá meio barbudão. Mano, não lembro. Como é que você não lembra, velho? O que é isso, cara? Qual o Vitinho, mano? É Vitinho mesmo o nome dele, né? Mano, não sei, velho. Mas a gente levou um cara do nada pra Angra? Não, mano. Não é esse Vitinho aqui, não. A gente botou o cara dentro do carro e falou, vamos ali no show. Não é esse Vitinho aqui, não? Não, 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 não. Mano, não lembro que Vitinho é esse, não, velho. É Vitinho mesmo o nome do cara. Não é possível que eu tô com um vídeo nome dele. Como é que ele é, pô? Ah, mano. Eu sei que naquela vez que foi geral pra Rio Preto ele tava também. Ah, o Vitinho é grandão, pô. Ah, o Vitinho é grandão, pô. Vitinho, pô. Tá me tatuado hoje. Ele tá tatuado? Tem o tempo que eu vejo ele. Tem, pô. Tem ele aqui também. Ele foi pra Angra enganado, né, velho? Eu nem sabia que era Angra. Ah, é, mano? O Vitinho foi mesmo, mano. Aí, na hora que ele viu, pegou ele e falou, rapaziada, onde vocês tão indo? Ele tava arrumadinho de um foreste. Tava arrumadinho. Ele ia pra Pulse. Ele ia pra Pulse, nós botamos ele pra ir lá pra Angra. Passou o dia lá porque a Kombi veio embora, você lembra? A Kombi veio embora. A gente saiu do show e, cadê a Kombi? É o Ramon. Não, então, a Kombi só veio buscar a gente três horas da tarde. Falei, dó. Ah, foi isso mesmo, né? A gente foi pra praia. A gente foi pra praia. A gente ficou na praia, comendo pastel, tal. Lembro, lembro, lembro. Vamos lá, tiramos onda no dia, ficamos curtindo praia, tal. Acho que só o Vitinho mesmo, não sabia que ia passar o dia na praia, tá? De calçadinhos, cara. Muito doido. Caraca. Muita história maneira, cara. História também. Não, essa outra de Angra que foi, você não tava. Foi já o clipe do Ramon, você não tava. Não, que a gente quase morreu, você não tava. Da segunda vez que foi? Não, que eu desci com o Ramon e com a Jade. A gente quase morreu. Acho que eu não tava, não. O que aconteceu antes de aí? Perdeu a direção do carro na serra, no meio da chuva. O carro aquaplanou, rodou e parou assim, ó. Ribanceira. Parou na ribanceira aqui e aqui contramão. E parou assim, ó, fazendo assim, ó. E aí, como é que foi? Balançando. Pô, comecei a dar soco numa máquina no Ramon pra eles pular do carro. Eles pularam e sentou no capô. Aí o Gordinho conseguiu sair, né? E aí? Aí na hora que eu saí... O Gordinho ficou por último ainda. Porque eu tava lá atrás, abafado, velho. A Jade chorando. E como é que tirou o carro, mano? Não, aí a gente... Primeiro a gente se preocupou em fechar a estrada. Correr um pra um lado, um pro outro. Fechar uma estrada. O outro ficou sentar. Aí eu fiquei sentado no capô do carro. O carro não caiu. Fala, rapaziada. Tivemos mais um corte daquele. Aproveitando aqui. Estamos aqui no meio do nosso podcast. Você que quer fortalecer o canal. Só chegar aqui na descrição. Tem aí o apoia-se do canal. Só você clicar lá. Já joga lá um valorzinho lá no nosso Paypal. Valeu, rapaziadinha. Pra melhorar aqui a qualidade do nosso vídeo. A qualidade aqui. Pra gente poder fazer transmissão ao vivo também. Dar aquela fortalecida. Exercer um pouquinho da generosidade, né? É, pô. Bora, galera. Fortalecer os saídos aí. Pô, falou a senha do banco, velho. E, rapaziada, já deixa um comentário aí. O que você tá achando aí do podcast. Valeu. Se vocês acham que a gente deve fazer uma versão ao vivo. Que aí, lógico, na versão ao vivo. Vou ver se eu trago o Ian de novo. Que aí a gente vai responder aos comentários aí. Que vocês começaram a deixar aí no bate-papo. Interagir, né, pai? Interagir mais com a galera. E é isso. E deixa aí nos comentários também. Quem você acha que eu devo trazer aqui? Da rapaziada. Aí de volta redonda. Pra aparecer aqui e contar um pouco da história. que a nossa geração teve bastante história maneira. É, mano. Teve mesmo. E, cara, conta um pouco pra gente como é que foi agora essa sua... Essa sua modificação, né? Essa sua transformação da época que você sentiu no seu coração que... Cara, chega. Entendeu? Chega e eu tenho que mudar. Eu tenho que ser outro cara. Eu tenho que fazer outras coisas. Então, eu já curtia, né? Curtia baile e tal. Saía. Comecei a me relacionar com pessoas que não me relacionavam e tal. Enfim. Sabe o que tá ligado? Eu sentia um vazio, mano. Dentro de mim tinha um vazio. E assim, quando eu tava no baile. Quando eu tava cantando. Ou quando eu tava na MPM. Ou quando eu tava viajando com a galera. Mano, tava de boa. Só que eu chegava em casa. Colocava a cabeça no travesseiro. E começava a chorar. Tinha dia. E falava. Caraca, que eu tô arrumando, velho. Que vazio é esse? Tá ligado? Enquanto eu tava bebendo. Tava fazendo o que tinha que fazer. Suave. Mas chegava em casa. O vazio batia. Eu falava. Caraca, que loucura. Aí, às vezes, eu ia na igreja. Esporadicamente. Como eu falei. De vez em nunca. Mas quando eu ia. Sempre eu tinha um desejo forte de me converter. Tá ligado? De levantar minha mão. Só que eu nunca conseguia. Por quê? E isso é sobrenatural, mano. Porque sempre quando eu ia. Pra me converter. Pra levantar minha mão na hora do apelo. Acho que quem já foi na igreja sabe que tem apelo lá. Na maioria das igrejas. Só que aí eu começava a escutar vozes, pô. No meu ouvido. Vai parar de beber agora? Vai parar de cantar agora? Vai parar de sair agora? Vai parar de ter relação sexual agora? Aí eu falei. Ah, vou parar nada. Tô de boa. Vou parar não. Eu acho que muitas pessoas passam por isso. Tá ligado? Por essa guerra espiritual. Então. iPhone dia 16 de março. E você escutava nitidamente? Escutava, mano. Audível. Assim como a gente tá falando aqui. Escutava aqui no ouvidinho. Vai parar? Vai parar? Vai parar? E aí eu respondi. Não vou parar nada. Então, pô. Aí dia 11 de março de 2016. Eu fui na igreja. E eu tinha dado uma parada assim, tá ligado? De sair. Porque eu tinha começado a namorar. Acho que foi a segunda vez que eu namorei. Tive dois relacionamentos. Um relacionamento foi muito curto. E um pouco até conturbado. Porque eu não tinha maturidade. E eu nem queria relacionamento assim, tá ligado? E o meu segundo relacionamento foi um pouco mais longo. Porém, eu comecei a querer. Porque assim, quando a gente começou a se relacionar, ela começou a me levar pra igreja novamente. E aí eu falei, pô, tá maneiro. Então eu comecei a parar de beber. Comecei a parar de cantar. A querer parar com essas paradas, tá ligado? E comecei a ir na igreja. Todo domingo a gente ia direto. Só que a gente tinha uma vida ali. Que não era de acordo com a palavra do Senhor, né? Então a gente tinha relação sexual. Tinha as coisas normais. Eu bebia ainda de vez em quando. Só que a gente ia na igreja. Beleza. Aí um dia, pô, a gente terminou. Isso foi numa sexta. Aí no sábado, a gente foi. E eu fui lá onde ela. E a gente voltou. E aí, no domingo, de manhã, eu tava indo jogar bola. Aí essa menina me ligou. Só que eu falei, ei, fulano. Pô, uma hora dessa, tô indo jogar bola. Porque às vezes ela me ligava muito, tá ligado? Eu não gostava muito de galera ficar no meu pé, tá ligado? Aí eu sei, mano. Que quando ela terminou ali. Quando terminou o futebol. Aí ela desligou. Beleza. Quando terminou o futebol. Ela mandou um textão. Peguei meu celular. Textão, mano. Terminou por mensagem de novo. Aí eu falei, ah, mano, quer saber, também não vou atrás mais não e tal. Suado. Fui pra casa. Só que aí o negão ficou baqueado, né? Ficou meio moado naquele dia. Aí fiquei o dia inteiro em casa. Aí quando deu umas seis horas assim, eu falei, ah, mano, quer saber, vou voltar a sair então. Eu lembro que na época era até Black Jack. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem aqui pra galera, né? Acho que eu ia mandar até uma mensagem pro Yannick. Aí foi. Salve, Yannick. É nóis, meu brother. Valeu. Aí quando foi, eu senti forte no meu coração. Não, vai pra igreja. Aí eu fui pra igreja. E, mano, na hora do apelo, nesse dia 11 de 2016, de março, quando o pastor, mano, falou se alguém queria confessar Jesus, aquilo que antes era um sentimento forte, já se tornou algo que explodiu dentro de mim. E eu senti, e eu te falo isso, senti literalmente, alguém pegou aqui no meu pulso. Eu tava assim, virado pra lá. E algo segurou no meu pulso e levantou minha mão. Mano, eu não sei se foi um anjo, eu não sei se foi o Espírito Santo, eu não sei se foi a mão de Deus, tá ligado? Mas algo eu senti, literalmente, segurou aqui, ó, bem nessa parte e levantou minha mão. Coisa que eu não conseguia fazer, tá ligado? E aí o pastor foi e fez assim, então vem. Aí, mano, eu lembro que eu saí assim da cadeira e comecei a caminhar lá pra frente. E, mano, foi uma experiência muito sobrenatural que me impactou demais. E eu já tinha tido algumas experiências sobrenaturais. Essa parada de ouvir falar, tá ligado? E essa parada de... Também acontecia muitas vezes, quando eu ia pra casa da minha avó, eu via um vulto, que a galera fala, né, mas era um demônio. Eu via, e isso eu nem ia na igreja ainda. Quando eu subia a escada da casa da minha avó, lá de Santa Cruz, no outro prédio subia também esse vulto. Era um homem de capa preta, igual aquela capa do Zorro, com sobretudo pretão, e o chapéu do Zorro, assim, tampando a cara. E ele ficava assim, ó, aí com a cabeça abaixada. Aí eu subia a escada, ele me olhava, e aí eu subia correndo, cheio de medo, ó. E ele subia atrás de mim, só que no outro prédio. Então, eu já tinha tido essas experiências sobrenaturais. Até também isso fomentou um pouco do sobrenatural que eu vivo hoje, tá ligado? Então, desde lá de trás já vinha acontecendo. Aí, pô, nesse dia que eu fui na igreja, e eu caminhando lá pra frente, algo já tinha levantado minha mão. Eu olhava pra frente, tipo como se eu estivesse olhando pra você, mas eu via as minhas costas, tá ligado? Mano, sinistro. E aí tu já viu aquele, não é Street Fighter não, é Mortal Kombat? Não lembro, que tem aquele gordão que roda a bola. É um fliperama, quem já jogou, tá ligado? Tinha um gordão que rodava assim, pô. Aí, pô, eu vi aquelas bolas, e tipo de filme também, quando o prisioneiro tá com corrente no pé, eu olhava pro pastor, só que eu via as minhas costas e essas coisas sendo quebradas. Um monte de correntes cadeados sendo abertos. E aí, quanto isso ia acontecendo, eu ia andando e eu ia ficando leve, mano. Literalmente, pô. Literalmente, do jeito que eu tô falando. Eu ia ficando muito leve, e eu ia chorando, e parecia que era um choro que me lavava todo por dentro, tá ligado? Aí, eu cheguei lá na frente, aí esse pastor era um profeta também, né? Ele recebeu uma palavra de profecia ali, e de conhecimento, e falou, isso são os dons do Espírito. E ele falou comigo assim, se você fosse pra aquele outro lugar hoje, falou pra onde que eu ia ir. Porque eu não tava com a intenção de ir pra igreja. Ele falou assim, o inimigo tava armando uma cilada de morte pra você. E eu acreditei, porque, mano, diversas vezes eu já vi a morte na minha frente. E eu sei que as orações da minha mãe foram, cooperaram pra mim tá vivo aqui hoje, tendo esse podcast, falando essa experiência pra vocês, tá ligado? Então, aí nessa maneira eu me converti, mano. Aí ali depois, eu falei, não sabia, mano. Não sabia mais o que eu ia fazer. Parei de cantar ali, né? Já tava parando, mas aí foi no domingo esse culto, essa reunião. E aí eu lembro que na semana seguinte, um cara ligou pra mim e falou assim, Ian, tô fechando um show pra você aqui em Valença, foi o Erikson. Em Valença, e dois mil reais, vem você, Ramonzinho. E, mano, nunca tinha recebido uma oferta de cachê daquele tamanho. E eu falei, caraca, velho. E eu durinho, pô, sem um duro no bolso, lisinho. Aí eu fui, tava falando aí, não, 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 mano. Pode deixar, pode deixar, não quero não, pá. É, agora eu tô crente agora, converti no canto mais, me faz mais essa parada. Liga pro Ramonzinho aí, pum, desliguei logo. Puf, falei, caraca. Então começou a vir um monte de oferta. Mano, mulher, nessa semana que eu me converti, mulher. Um monte de mulher começou a me mandar mensagem, tá ligado? E mulher, assim, que eu já conhecia, já tinha me relacionado antes e tal, querendo ir na minha casa pra se encontrar. E eu falei, caraca, mano, que loucura. Aí eu lembro que ainda naquela, pouco tempo depois daquela semana, eu tava tomando banho e eu escutei uma voz de novo. E não era a voz de Deus, tá ligado? E eu tava tomando banho e falou assim, ó, se você parar de ir na igreja agora, eu te dou tudo que você sempre quis. Mulher do jeito que você sempre quis, dinheiro do jeito que você sempre quis e fama do jeito que você sempre quis. E aí eu no banheiro escutei aquela voz e falei, caraca, e aqui, mano? Pé do ouvido. Aí eu tava tomando banho, mano. Tudo assim, em sequência, depois que eu me converti, tava tomando banho e aí essa voz veio e falou comigo de novo. Se você parar de ir na igreja agora, eu te dou tudo que você sempre quis do jeito que você sempre quis. Dinheiro, fama, mulher. E aí eu falei, caraca, mano, tá maluco, satanás? E você me perdeu, dei esse papo, mano. Papo de louco. E de louco pra quem não entende, né? E eu já tava começando a entender, eu falei, você me perdeu, você perdeu a minha vida, eu sou de Jesus agora. Pá, eu te repreendo em nome de Jesus. Aí sumiu aquela voz e nunca mais eu escutei propostas assim no meu ouvido, tá ligado? Isso foi sobrenatural, mano. E foi uma experiência fera, forte. E assim, impulsionou aquilo que eu carrego hoje, né, mano? Assim, na pegada que a gente vive o evangelho hoje lá no Maranhão. Porque o evangelho não é só esse papo de ir pra igreja domingo, voltar pra casa, não, mano. O evangelho é ousadia no espírito, o evangelho é poder do Espírito Santo, sabe? O evangelho é pessoas enfermas sendo curadas, sendo salvas, que é a principal coisa que após esse mundo aqui, mano, não tem como. É céu ou inferno mesmo, tá ligado? E quando eu saía, mano, eu falava assim, Deus, um dia eu vou te servir, não deixa eu morrer hoje não, que eu sei que eu vou pro inferno. Ficava com medo, quando eu cantava, mano, sempre antes de eu ir, eu falava. E assim, Deus conhece o coração, né, mano? Então, eu acredito que nessas simples palavras, quando eu falava lá... Porque a Bíblia fala que a boca fala que o coração tá cheio. Então, se você ora, se você fala com Deus, se você pede pra Ele te ajudar, ainda que imediatamente você não tenha observado mudança alguma, mano, o Senhor vai vir ao seu favor e vai potencializar a sua vida, velho. Tem como. Cara, é impactante. Tomar um suquinho? É impactante escutar isso tudo. Porque eu sou um cara que, não sei se você sabe, a minha mãe, ela era diaconisa. E eu fui criado na igreja, minha mãe foi obreira, fui próximo agora do falecimento dela, quando ela faleceu. Minha mãe, falei agora, mas minha mãe já faleceu, eu tenho 16 anos. E próximo do falecimento dela, ela chegou a virar diaconisa. Então, eu fui criado na igreja, sou batizado. Então, é igual eu te falei, que eu tava trabalhando com a galera do funk, mas eu sempre me bati a vantagem de parar, de trampar com a galera do funk. Entendeu? Não que a galera tenha algo de errado com a galera do funk. É, nenhum preconceito contra o funk, tá, galera? Eu gosto, tem funk gospel, às vezes eu escuto hoje. Não constantemente, mas eu gosto, é uma batida que eu gosto de dançar. Então, tô com meu irmão, com a galera na zoeira, a gente escuta um funk gospel. Pod Blessed, Bruninho DJ Fera, mano, Fera. Eu vou escutar, vou escutar. Então, tipo assim, eu sou um cara que eu nunca escutei, nunca tive visões, nunca... Mas eu sou um cara que eu já senti. Tipo assim, eu tô aqui num lugar e eu senti que eu não deveria estar. E isso já aconteceu algumas vezes comigo e eu acho que por isso que eu cheguei a me afastar de muitas amizades e me afastei de muito desse mundo do funk, da balada, não sei o quê. Eu gosto muito de música. Tanto que hoje eu sou produtor musical, eu gosto muito, ainda faço uns trap, uns rap, umas outras paradas. Mas tem muita coisa que eu fazia antigamente que hoje em dia, não sei se é isso que você sentiu também, meio que eu me senti incomodado. De repente eu tô dentro da chopada, tirando foto, ganhando dinheiro de estar ali. Eu tô ali ganhando dinheiro, tô trabalhando. Mas eu me senti incomodado de estar e eu acho que por isso também que eu dei uma modificada na minha vida. Não tanto igual você deu, mas eu dei uma modificada na minha vida porque eu também sentia isso. Que se eu continuasse na mesma pegada, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia porque... Na nossa época, não é que a gente era acelerado igual... Eu acho que a gente ia acelerar de droga e tal. Mas não, a gente ia acelerar de sair, de correr atrás, de botar o baile, de fazer chopada, de dar nossos pulos. Molefe. De divulgar. Fala, Niel. Molefe. Niel, vim. Eu ia chegar aí, cara. Eu ia chegar aí. Patachã. Você sabe que quem deu o nome fui eu, né? Você não gosta de falar, não. Foi você que deu? Ah, mano, eu sei que a gente... A gente brincou disso, eu falei só brincando e vocês aderiram. Molefe, é, acho que foi... Mas sabe que isso daí vocês já falavam? É, a gente falava molefe, molefe, mas você que deu... É, foi você mesmo que deu o nome, eu lembro do primeiro flyer. Ah, que nome que colocava? Eu falei zoando, eu falei, é, molefe. Aí você... Nossa. Eu tava esses dias contando pra minha noiva sobre essa história da molefe, que é... Vocês começaram meio que do nada, fizeram a parada... Aniversário, né, velho? É, velho, com pouca grana e fez uma parada maneira. Que hoje em dia, hoje em dia não tem nada disso na cidade. E se tiver, dá até problema, né? É. Ah, dá. A molecadinha de hoje... Na época a molecada já não sabia curtir tanto, mas... Era mais moderada. Hoje em dia a molecada não sabe curtir, não. Hoje em dia... Você ligou uma caixa de som, dá muita gente. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. E foi uma época também que a gente aprendeu bastante, né, velho? A gente começou a lidar com as paradas diferentes. E foi a época que eu já tava com a câmera também. Foi. Comecei a fazer umas fotos. Nessa época já tinha câmera, é. Aí meio que me divulgou. Já tinha um monte de DJ. Já. Um monte de MC. É. Aí já foi me divulgando também ali. A mulher FIFA foi uma parada que me divulgou muito. Tainara, Ramon, já tinha. Já, pô. Aí veio... Foi depois... A mulher FIFA foi depois da Playband, né? Ah, não lembro, mano. Foi. Não, a Playband já tinha muito tempo, né? A Playband já tinha muito tempo. E, cara... Acho que muita gente que... De repente nem lembra de Playband, mas a galera mais da antiga com certeza vai lembrar de... Da Playband. Não, tem molecada de hoje em dia que... Nem sabe o que é, né? Nem sabe o que é a mulher FIFA, não sabe nada o que é isso. Ou eu já... Eu já troquei ideia. Era uma chopada, tá, gente? É, era uma chopada. Na época tinha muita chopada. Hoje acho que não tem mais. Não tem. Mas na época tinha e tal. Essa foi a chopada que foi a sua chopada. A sua com o Patatinho. É, com o Niel, que na verdade foi um aniversário. E aí a gente fez uma chopada e deu o nome e tal. Aí deu certo e teve... Foi até a terceira? Acho que foi até a segunda, mano. Foi até a segunda, né? Aí a segunda já deu gente pra caramba. Lá no campo, lá. Eu lembro até hoje. Eu tinha as fotos. Eu tenho que achar as fotos. Nossa, eu achar as fotos é muito engraçado. Esse dia eu tava conversando com a Joy. E eu não tinha essa noção que o negócio foi muito lá atrás. A Joy falou, não, eu era criança. Minha avó não deixava eu sair de casa. Não, minha mãe não deixava eu sair de casa. A Joyce? É, ué. A Joyce lá que morava quase em frente ao prédio. Sei, sei, o campo. O campo. Falou que ela era criança. Mas só que ela era criança igual você era, né? Mas só que você era criança pra frente. Era, mano. É, porque se for parar pra ver, isso tudo foi nessa faixa de 15 a 16, 17 anos. É, a pessoa tinha 14, 15, 16, 17. 14, essa faixa. Só eu que tava lá de velho. É ruim, tinha muito mais velho. No meio da galera lá, curtindo, tirando foto. Mas foi maneiro. Mas enfim, mano. Igual, e nisso daí, pô. É o que a gente fala, né, mano? É um buraco, às vezes, meio que sem fundo, tá ligado, mano? Porque sempre tem um vazio, mano. E esse vazio foi preenchido quando eu confessei em Jesus, mano. Quando eu comecei a caminhar com Jesus. Eu nunca mais senti esse vazio. Eu nunca mais me senti... Sim, eu achei o amor à pessoa que... Tá ligado? Aqueles joguinhos de criança que tem triângulo, que tem quadrado, que tem... Quando a criança tá aprendendo a fazer, ela tem que encaixar. Pra ela encaixar. Eu achei a pessoa que tinha o formato pra tapar esse vazio. Eu acredito que hoje... Acredito não. 100% das pessoas hoje que não tem uma comunhão constante com Jesus tem esse vazio, mano. 100% das pessoas que não nasceram de novo tem esse vazio. Eu falo com toda certeza. Se você tá assistindo esse vídeo e você não tem uma comunhão, assim, constante com Jesus, se você ainda não conheceu Jesus de maneira mais próxima, mais íntima, eu te desafio, se você não tem esse vazio, a deixar no comentário ou a mandar uma mensagem pro Isão. Eu dou minha cara a tapa. Eu dou, velho. Cara, eu te falo, tá sendo um podcast... Eu sabia que ia ser um podcast bem diferente e eu espero que esse podcast esteja não só impactando, mas ajudando a mudar a vida de várias galera aí que me seguem aqui. E eu espero que a gente... Você já leva, né? Hoje em dia você já leva mensagem pra muita gente. Gente, eu espero que esse vídeo esteja ajudando muito a levar mais ainda, porque eu sei a importância disso, entendeu? Eu sei a importância disso. Eu sou um cara, igual eu te falei, eu sou um cara batizado, eu sou um cara que eu tenho muita vontade de me enganjar mais, mas é igual você falou, que antigamente você tinha algo que te prendia ainda. Eu fico muito na minha cabeça, não sei se é nóia minha, mas eu fico muito na minha cabeça, tipo, ah, se eu me enganjar mais, de repente eu não vou poder trabalhar com as coisas que eu trabalho. Eu não sei se isso é nóia minha, mas como eu sou um cara que eu sou batizado, eu sou um cara que eu fui criado, então a responsabilidade é mais dobrada, né? Porque a pessoa que não conhece a palavra, ela errar, ela não sabe o que ela tá errando, né? Agora a gente que conhece a palavra, se a gente errar, aí o peso é mais forte. É, mano, mas isso também não é um... uma parada pra te aterrorizar, tá ligado? Mas é uma coisa que eu vejo em grande parte dos jovens e das pessoas hoje, quando eu vou chegar pra trocar uma ideia, né, mano, é... porque assim, mano, a galera fala, o pensamento da galera é o seguinte, não, eu tenho que parar com tudo, eu tenho que ser perfeito pra começar a ir na igreja, começar a conhecer mais Jesus, só que um... corta essa parte, pelo amor de Deus. A gente corta. Então, a galera, o pensamento da galera é o seguinte, não, eu tenho que ser perfeito pra mim começar a ir pra igreja, conhecer a Jesus e tal, mas quando eu comecei a ir pra igreja, mano, eu tava... quando eu comecei a ir pra igreja, eu tava namorando, né, então eu tava ali, pô, mano, transando adoidado, pô, com a mulher é errado, pô, os olhos de Deus, mas eu tava indo. Então, perfeição, na ótica humana, é o cara tem que tá, não tem que tá com vício nenhum, igual, tu tem meio que essa barreira aí, né, não, tem que parar de fazer tudo, um exemplo, tem que parar de transar pra começar a ir na igreja, tem que parar de fumar meu baseado, tem que parar de beber, em contrapartida, Jesus, ele tá lá do alto e falando assim, não, vem pra perto de mim, que automaticamente eu vou fazer com que você deixe de gostar dessas coisas. Então, mano, e eu ficava com esse medo, mas só que depois eu vi, não, mano, e quando eu fui, mano, ninguém precisou de falar assim, para de beber, para de fazer, para com isso, para com aquilo, eu falei, velho, isso não é mais pra mim, porque o relacionamento com Jesus nos transforma, mano, tem como, pô. Então, você tá assistindo esse vídeo, você não precisa de parar com seus hábitos, com seus maus hábitos hoje, para começar a frequentar uma comunidade de fé, uma igreja, ou se relacionar com Cristo, tá ligado? Você precisa começar a se relacionar com Cristo, e ele vai te mostrar o caminho, e isso é passo de fé, mano. É aquilo que a gente não vê, mas a gente espera, não. Hoje, eu tô aqui, essa é a minha verdade, Jesus, mas eu tô aqui, transforma a minha verdade na sua verdade. E, mano, essa parada de trampo, você vai ver, você começando a se relacionar, a ir mais, fortalecer mais a sua fé, você vai ver as portas se abrindo, mano. Então, vai ser uma coisa que você não vai precisar de ficar com medo, você vai falar, velho, as portas estão se abrindo, mano. Então, Deus tá me guiando um caminho de mais prosperidade, de potencialização da minha vida física, espiritual, emocional, financeira, sentimental, porque, mano, quando a bênção do Senhor vem sobre nós, ela toma nossa vida por um todo, por completo, é como esse copo aqui, se eu pegar uma jarra de água e derramar nesse copo, mano, até ele transbordar, vai pegar o copo por completo, mano, tá ligado? Não vai ficar só água dentro, vai transbordar. Então, quando, vamos supor que esse copo é o nosso relacionamento com Jesus, mas, mano, se eu começar a encher esse copo aqui, vai transbordar e os benefícios que o Senhor tem pra nós vão tocar todas as áreas da sua vida, da minha vida, da sua vida, de maneira que a gente permite com que esses copos vão transbordando. Então, quanto mais relacionamento, mais água tem no copo, quanto mais água tem no copo, melhor pra gente. Agora, tem dia mau também, tá? Não tem ideia, você entrou pra igreja, não tem dia mau, tem dia mau sim, mas e aí, mano, é nos dias maus que nós permanecemos sustentando nosso relacionamento com o Senhor. Então, na ótica de Deus, uma pessoa perfeita é aquela que persevera no caminho dele, tá ligado? Entendi. Cara, é muito maneiro ver toda essa modificação. Quem te conhece das antigas que assistiram esse vídeo, acho que vai ser o vídeo mais longo que eles vão ver, se eu, assim, ir vendo que realmente o Ian, é... Pra mim, cara, é como se você, pô, antigamente você era uma criança, agora você virou adulto, tá ligado? Novo homem, né, mano? Os papos, os papos é outro, o assunto é outro, a forma de falar é outra, a seriedade é outro, mas ainda com um bom humor, que maneiro, 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 você não perdeu, é isso aí, cara. Zoado, hombrinho, tch, 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 tch. Mas que muitas pessoas falam, ah, não, velho, mas eu tenho que, velho, se eu fizer isso é pecado, se eu fizer isso é errado. E essa parada, por quê, pô? Já não é mais do que as pessoas falam que é certo ou errado. Também é, porque o pastor pregando vai ajudar a fortalecer a nossa fé e a gente conhecer a Bíblia. Mas não é só de ouvir as pessoas falarem, é de ouvir Deus falar, tá ligado, mano? Ouvir Deus falar no local de intimidade, velho. Quem é casado tem local de intimidade com a sua mulher, é o quarto, na hora que tá lá tendo relação sexual, ninguém entra, mano, porta tá fechada e ali, às vezes até sem tá tendo relação sexual, mas igual você tem sua noiva, vocês moram juntos, às vezes tá lá, a porta trancada, e lá vocês falam coisas que vocês não falam na frente de outras pessoas, planos, sonhos, e assim também quando a gente entra pra esse lugar secreto com Jesus, ele vai começando a nos mostrar, e aí a gente tem que criar um lugar secreto. Por quê? Jesus, ele quer também esse relacionamento na igreja, mas ele quer também ter o tempo sozinho dele com a gente, pra ele nos falar isso, pô. Igual, tem igreja que não pode usar calça, agora tem igreja, igual lá na minha igreja a gente usa calça rasgada, tá ligado? Na igreja que a gente tá fundando lá, calça rasgada, bermuda, de boa. Agora, isso são doutrinas, são ensinos, pô. E não é que uma é certa e a outra é errada, é que nem todo mundo que usa calça rasgada vai curtir ir de terno pra praia, de calça pra praia. Nem todo mundo que vai de calça pra praia vai curtir ir de bermuda, tá ligado? Então, justamente por que tem vários tipos de igreja? Porque Deus criou, isso daqui já é um assunto um pouco mais complexo, né? Mas de maneira muito rasa, teólogos dizem, no céu tem 12 portas e tal, e cada porta é um tipo de igreja, tá ligado? Então, mano, nem todo mundo vai ser um tipo de pessoa. Pô, tem gente diferente, pô. A gente curte essa batida do funk, a gente curte uma calça rasgada, um Nike no pé, um boné rasgado, mas tem gente que não curte. E aí, essas pessoas vão deixar de desfrutar da herança eterna que Deus tem pra dar pra gente? Gente, não, pô. Tem uma porta pra você entrar, então naquela igreja lá você vai se sentir bem? Prega a palavra verdadeira do Senhor com seriedade? Sim, bora pra lá. Não, então bora pra outra, bora caçar, tá ligado? Então, isso não é desculpa, mano. Você vê que tem igreja que é só terno, tem igreja que pode tatuagem, tem igreja que não pode. E isso não é pecado, mano. Tatuagem ou não, tatuagem é pecado. Agora também não vou ficar perdendo meu tempo discutindo com um cara que acha que é pecado. Vou falar, mano, você acha? Então tá, beleza. Tamo junto, eu não acho. É igual eu penso, né, cara? Eu não sou um cara que eu tô indo na igreja, mas eu penso que se eu não roubar, se eu não matar, se eu não destruir a família de ninguém, se eu não tô fazendo nada de mal para o próximo, por mais que eu esteja, ah, eu tomo meu gelo, ou eu, pô, de vez quando eu vou num pagode, alguma coisa, eu acho que eu não, na minha mentalidade, né? Eu acho que eu não tô tão errado, assim, só porque eu não vou na igreja. Tá ligado. Isso, isso, isso é uma coisa que procede ou você acha que realmente... Mano, a questão não é você ir ou não ir na igreja, tá ligado? A questão é... É, porque assim, orar, conversar com Deus, eu faço isso, eu faço, eu vou... Eu tenho um momento que eu troco a ideia com Deus, eu tenho o meu momento. Uma coisa que eu não faço tem muito tempo é parar para ler a Bíblia, mas há um tempo atrás eu ainda fazia isso. Mas, essa parada de ir na igreja, para mim, eu já tive alguns problemas, que nós somos seres humanos, somos falhos, né? Então, acho que em todo lugar vai ter um problema, vai ter alguma coisa, igual você mesmo falou, ah, não deu certo aqui, procura ali. Mas, no meu caso mesmo, eu só não foquei, assim, mais coisa de tempo. Porque, ó, ou eu tô aqui no estúdio, trabalhando, ou tô tirando fotos, não sei o que, aí do nada, é coisa de tempo mesmo. Mas, esse lance que eu tenho na minha mente, que eu não preciso ser igrejado para eu estar na presença, sei lá. Se liga. Então, a questão não é você ir na igreja, tá ligado? A questão é conhecermos a Jesus. Agora, pô, tem métodos. Igual, uma criança não aprende a falar sozinha. Uma criança não aprende a escrever sozinha. Ela tem que ter uma pessoa que ensine e que ajude ela. E a igreja, exatamente, vou te dar um exemplo. A igreja, pô, nada mais é, e eu falo nada mais é, não querendo menosprezar, porque isso é uma coisa muito importante, mas para ajudar no fortalecimento da nossa fé. É uma parada, a gente está aqui, raquítico, magro, mas a gente começa a ir na academia, bora puxar ferro, bora ficar maromba. E aí, o músculo vai crescendo. Então, quando o músculo vai crescendo, a gente vai aguentando pegar mais peso, a gente vai tendo mais experiência, a gente vai conhecendo mais sobre academia, porque vamos tomar suplemento. Esse é bom para isso, esse não é, esse treino é bom para isso. Então, a importância de ir na igreja é, uma, a Bíblia diz quão bom e agradável está em comunhão com os irmãos, quando a gente está na igreja, a gente vê que a igreja a gente é moldado também, porque lá a gente vai ser confrontado. Então, pessoas vão chegar e falam, tu está errado, velho, tem que parar de fazer isso, tem que potencializar. E isso, a Bíblia diz que Deus, ele corrige aos filhos que ama. Então, a igreja é para fortalecer, é essa academia que vai fortalecer a nossa fé e que vai nos impulsionar a conhecer mais a Jesus. E assim, não importa muito aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente, importa o que a Bíblia diz, tá ligado, mano? E na igreja a gente vai conhecer mais da palavra e a gente vai aprender a manusear a palavra, tá ligado? Porque a Bíblia parece que é muito simples, mas ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Então, na igreja a gente fortalece a nossa fé, na igreja a gente aprende sobre os dons do Espírito e aquilo que a gente aprende lá é tipo quando você vai num restaurante e sobra uma pizza inteira, você traz pra casa, guarda na geladeira, vai comer no outro dia e não sei vocês, mas uma pizza de geladeira do outro dia parece até que é melhor do que a da hora, mano. Então, isso que é a igreja, tá ligado? O pastor, a pessoa vai lá, prega, aí você pega a pizza que você recebeu lá, você vai pra casa e no outro dia você matura ela. Você deixa ela um dia na geladeira e no outro dia você matura. Por quê? Você pega o assunto lá que o pastor falou, que a pessoa pregou e você vai mais a fundo nele na sua casa. E ali na sua casa, porque lá na igreja o pastor fala pra um âmbito geral, mas na sua casa você vai começar a escutar do próprio Jesus em cima daquele assunto, é tipo que a igreja é um beijinho na flor e em casa você vai e desfruta dela, tá ligado? Então, Deus tem coisas mais profundas pra falar pra gente. Agora, a Bíblia diz, é necessário estar em comunhão com os nossos irmãos, até pra gente aprender a viver em comunidade. A igreja, pô, é necessário estar na igreja pra crescer em fé, tá ligado? Pra ser confrontado, a Bíblia diz em provérbios que assim como um ferro afia o ferro, o cara vai lá, pega a espada, né? Minha avó fazia muito, afiava a faca aqui num ferro, num outro ferro. Assim como um ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. Então, mano, onde a gente vai ser afiado? É na igreja. Agora, o relacionamento com Jesus na igreja, aprender de Jesus na igreja, não é o suficiente pra gente manter essa constância. Então, é igreja e casa. E isso, mano, é algo muito gostoso e prazeroso. Quando a gente começa, começa. É uma pessoa que você ama muito, você quer estar sempre falando, tá ligado? Isso não é algo monótono. Quando a gente começa, mano, vai, se aprofunda no relacionamento com Jesus, conhece a pessoa do Espírito Santo, que é a ferramenta dos céus pra vivermos coisas sobrenaturais na terra. Mano, a gente é uma fonte que a gente, quanto mais bebe, mais a gente quer, tá ligado? Top, top. Rapaziada, o nosso tempo tá se esgotando, mais pela questão que eu já falei num outro podcast, tô repetindo aqui, a gente tá com o nosso equipamento um pouco limitado sobre tempo. A gente tá querendo transformar isso num podcast ao vivo. Não sei se seria no YouTube ou no Facebook ou nos dois. E daí, você que quer ajudar a gente a chegar nessa parada, só chegar aí na descrição, vai lá no nosso PayPal, joga aquele fortalecimento lá. Eu tô um pouco impactado. Tá me filmando aí também? Eu tô um pouco impactado que o podcast hoje foi muito bom, entendeu? Eu espero que tenha levado uma mensagem positiva pra cada um de vocês que tá assistindo aí hoje, pra cada um de vocês que chegou aqui até o finalzinho do podcast, certo? Ian, deixa aí suas redes sociais. Ah, mano, eu acho que é Ian... Não, é isso mesmo. IanRVV. E eu não sei se tem um underline, mano, mas depois você deixa aqui... Eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui na descrição o canal do Ian, o link do canal do Ian, o arroba dele do Instagram, rapaziadinha seguindo o mano Ian aí. Ele tá começando... Ele tá começando, não, ele já tem um canal dele que já tem um tempo e agora ele vai voltar esse ano com tudo, que ele me falou que vai voltar com os vídeos, né Ian? É, mano, vou fazer alguns vídeos aí pro YouTube, alguns vídeos práticos. É isso mesmo, ó, Ian, Y-A-N-R-V-V-Underline. Eu vou deixar aí, vai, vai, vai. Vai tá aqui na descrição aqui, rapaziada. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Em breve, em breve, quando a gente estiver lançando já as resenhas ao vivo, pô, te convidar, espero que você... Pô, tu vai lá no Maranhão pra gente gravar essa resenha lá, né? Opa, aí sim, já gostei do convite. Aí, vamos. Cara, espero que você tenha gostado. Gostei, mano. Alquim, primeiramente, não, ultimamente, né? Ultimamente, né? Aqui, guerreiro, gostei demais da sua presença aqui em casa. Valeu, essa é nova pra mim. E caracas... Trava na beleza, pô! Tá doido! É isso. E uma parada que eu vejo você falando sempre, como é que é? Ousadia? Ousadia no espírito, mano. Ousadia no espírito. Não pode faltar. Bagulho doido. Tei, tei, tei. Pou, pou, pou. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal, manda pro amigo, joga aquela likezada aí, comenta aí. Valeu? Valeu! Nós! Ficou maneiro, né, mano? Ficou legal aí, mano.